A extensa carreira do Jabor, dedicada ao cinema, à literatura, e eu já vou falar a respeito disso daqui a pouco, e ao jornalismo, de uma certa forma foi uma inspiração também, pra mim, no sentido de você ter a liberdade de você poder falar a respeito de tudo que desce na telha, nas mais variadas gamas de assunto, ele nos estimulava a ter essa liberdade e realmente me estimulou, mesmo discordando dele, incrível, né? Pois é, eu fico, aliás, eu fico imaginando como seria incrível eu sentar numa mesa pra bater um papo com ele e com o Paulo Francis, cara, meu, seria, pra mim, seria uma experiência inesquecível. Eu falei agora há pouco a respeito da literatura, e eu, infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de ler algumas, as três obras que ele lançou, são os livros Os Canibais Estão na Sala de Estar, Amor é Prosa, Sexo é Poesia e Pornopolítica, ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu tenho, aliás, não tenho dúvida alguma de que, assim como todo mundo, o Arnaldo Jabor, ele queria um Brasil melhor. E ele usou de todas as prerrogativas que ele tinha pra, de uma certa forma, chacoalhar a nossa cabeça contra a ignorância, ignorância em todas as suas formas, e também chacoalhar a nossa cabeça contra esse conceito, esse conceito de vulgaridade, desonestidade e falsamente patriótica que grande parte das pessoas teima em usar pra ver o Brasil. Aliás, eu recentemente li um artigo do jornalista escritor Mário Sabino, e ele lembrou, cara, que um dos últimos comentários que o Jabor fez na TV foi de uma precisão incrível. E eu concordo com o que o Jabor falou na época. Ele disse, resumidamente, que se a velha política, e quando ele falou velha política, ele se referiu a todos os partidos, todos, sem exceção. Então, ele falou assim, se a velha política prevalecer, nós vamos sair da barbárie, diretamente para a decadência, sem conhecer o significado de civilização. Direto no ponto. Perfeito, eu concordo totalmente com isso.